Salve galera, beleza? Aqui é o SoulFakeBom Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo E hoje a gente tá aqui no RedSky Junto com a TUNADOS E aí, TUNADOS E aí, rapaz E aí Hoje ninguém sabe quem é ninguém, tá ligado? Se apresentem aí, véi Só pra gente saber, tá ligado? Quem é o de cabelo azul? Eu sou o Higg Sabe, eu sou o Higg Esse daqui é o Higg, ó Ó, ele tá com a capa da Minecon, o Higg Vai, sai daqui, vai Sai, seu burguês Sai, seu burguês Ó, esse daqui é o Zeg Fala, galera, eu sou o Higg Ai, meu Deus Calma, quase caiu Cadê o Xandão? Cadê o Xandão? Xandão tá escondido Porque ele tá com a skin padrão Fala aí, que é o Zack E a gente vai jogar um Bad Wars hoje Usando o Lunar Client É a minha primeira vez usando o Lunar Então vai ser um teste aí E a primeira coisa que eu posso falar já É que aumentou muito meus FPS Olha só Ô, Fê, que eu não queria que você me divulgasse Mas eu fiz um vídeo ensinando Como instalar o Lunar Você fez um vídeo de como instalar o Lunar? Nossa, que incrível Eu posso ir no canal do Zack então Nossa, que incrível Eu vou deixar aí o primeiro link da descrição Cês vão lá e aprende a baixar o Lunar, vai 300 FPS, 200 Opa, agora deu uma queda do nada, né? Beleza 250 Então, tipo, pra mim eu tenho certeza que aumentou Porque, tipo, eu ficava um 100 FPS Pra menos ainda Nos lobbies do Red Sky E a gente vai testar agora numa partida de Bad Wars Bora, galera! Let's go! Começou! E tá um lag absurdo Opa, opa, opa Opa, olha O lag absurdo O lag absurdo? O que você tá falando, Feke? Feke, que isso eu falo? Ô, galera Joga diamante aqui Joga diamante pra mim Joga diamante Não queria falar nada Mas eu tô a 500 FPS Valeu, valeu E o servidor também Mano, se eu tô a 500 FPS Eu tô aqui, eu tô de ping O servidor tá muito largado, tio O servidor como sempre Não, não é lag, não é lag Não, não É nossa internet É, provavelmente é culpa da nossa internet Eu tenho mil megas de internet Um giga, mas provavelmente é uma internet E você fica pisando no cabo aí também, Feke? Você quer o quê? É, né? Tô pisando no cabo Que servidor bom, cara Adoro jogar Ah, bugou o bloco, cara Ah, bugou o bloco muito, né? Não, não, não Não bugou o bloco Você tá mentindo Isso não acontece Eu tô mentindo, pô É seu pra ninguém É a tua textura que bugou É, exatamente Você foi colocar a vida Só que vira aí vizinho, pô Mano, eu tô a 1300 FPS Cara, eu nasci com o bloco, velho Por que eu nasci com o bloco? Peraí, peraí, peraí O que que acontece se eu der F1 E ficar olhando pro seu? Calma, ou olhando pro nada 1300 FPS, velho Caraca 1000 FPS, velho WTF, tio Que isso Já torna o diamante, valeu Vamos roxar naqueles caras ali do azul Sim ou claro? Claro Vou dropar o diamante aqui Alguém pega o diamante aqui Alguém pega o diamante aqui Eu vou ir pra ilha deles Ó, eu tô chegando já na ilha do azul, hein, mano Tô com quatro esmeraldas Cês pegaram o diamante aqui? Alguém pega o diamante aqui, pelo amor de Deus Não, o Rigg não faz nada, cara Faz alguma coisa, Rigg Alguém ruxa Joga o diamante Vai, ruxa pra aqueles caras Não deixa, eu fico preso Ah, faltou, não tem o bloco não Você não tem o bloco também? Ah, não Eu achei que você tinha o bloco, tio Não é possível, Zach Você anda sem o bloco no BDWs Não, eu achei que você tinha o bloco, pô Eu ia lá só pra quebrar Cadê? Cadê? Já dropamos, Dima? Ué Roubaram, então, velho Como roubaram? O Chase caiu no Void com os Dima, cara Ah, cheguei Ah, não, não é possível Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, Zeno Falta mais quatro Dima Falta mais quatro Dima Eu tenho sete, eu tenho sete aqui, ó Caiu no Void Nossa, eu peguei muita TNT Eita, que foi isso? Opa, opa Nossa, já vamos de esmeraldinha Já vamos de esmeralda Valeu Pode deixar que eu faço potência Ó, azul, azul Tá ruxando em nós aqui, cara Vamos, vamos, já nesse azul Vamos nesse azul, vamos nesse azul Alguém Eu tô indo, eu tô indo Eu preciso de ajuda Eu tô indo, eu tô indo Alguém tem que comprar a picareta Pra matar eles lá É, roxo, roxo, roxo Ai, ai Chegou nas minhas costas Ah, mentira Alguém ajuda Matei, 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 matei Calma, tô chegando Tô chegando pra fazer a proteção Mano, cê é louco, tio A gente quase perdeu já, galera Tem um tempo aqui, pelo amor de Deus Alguém com madeira Os caras tão ruxando em nós Que isso, tio Vou proteger esse negócio aqui Ah, tá, agora sim Achei que cê tava zoando A impressão, meu gerador já tá droppando esmeralda Já tá, né, respeite Não fosse eu também, né Que você, mano Eu que fiz o bagulho O que o Higg fez nessa partida, cara Quem é Higg? Quem é Higg nessa partida? Pegou pesado, foi mal Bora lá, bora lá, bora lá Vamos no roxo Nossa, que dano que ele tá dando, velho Ele tá com suave de ferro Só tem, só tem Só tem a gente Só tem gente mais um Só tem gente mais um É só matar os caras É só matar os caras É só matar os caras GG, ganhamos Vamos se equipar bastante Vamos se equipar bastante pra gente ir Vamos ruxar de uma vez só Todo mundo junto Vamos deixar a cama e vazar, tá ligado? Comprar, comprar armadilha só Comprar armadilha com diamante Pra caso os caras venham pra cá Ó, falta Eita, mano Os caras tão ruxando em mim aqui, velho Socorro Segura, segura, segura Quatro enderpeel Vou comprar as poções pra gente ruxar também Mano, socorro, velho Tá geral aqui, mano Tô chegando, tô chegando, Xander Calma aí, que faltou esmeralda Faltou esmeralda Peguei já Meu Deus, velho Eu vou morrer Hoje a gente vai fazer o ruxo insano Ô, você não pode morrer, Xander Só bora, só bora Relaxa, não vou morrer, velho Tá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eu comprei tudo já Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não, não, não Ô, Rigg Vem pra ilha Vem pra cá, vem pra cá, tio O que tá acontecendo, meu Deus do céu? Não dá pra eu sair, porque os caras tá tudo aqui comigo Volta, volta, volta Nossa, velho Meu Deus, socorro Tô voltando, tô voltando Ai Ó, chega aqui, pega a três poção E pega uma enderpeel A gente vai ruxar todo mundo junto Bem bonitinho Ó, coloquei aí Deixa eu comprar a picareta também que eu esqueci Tô chegando, tô chegando Calma aí Aê, bicho Todo mundo vai ruxar junto Isso vai ser lindo Mano, os caras nunca vai dar um arrugem tão forte Ué, mas pera aí Eles tem cão ainda? Não, já quebramos já Ah, achei que os caras ainda tinham cão Eles tão parado lá, cara Bora lá Tadinho Aqui eles tão no meio Vamos tomar, toma, toma, toma Cadê vocês? Eu tô indo pra ilha deles Eu tô indo pra ilha deles também Cheguei também Cheguei também Onde é que é a ilha deles? Onde é que é a ilha deles? Cadê? Eu não tô vendo Vai lá, aqui, aqui, ó Tô feliz Vai, vai, vai Eu tô indo Deixa eu matar um Deixa eu... Não Ah, vai, você mata, você mata Você mata, você mata Não Não Aê Boa Aê GG, mano Ganhamos É limão ainda chamou, hein O cara chamou de limão, tio Sai fora Limão, limão, limão Beleza, galera A gente vai mais uma partida Porque senão o vídeo vai ficar muito curto E a gente quer mostrar nossas habilidades Então a gente vai ganhar mais uma, né, mano Porque a gente sempre ganha É a Tunidus É a Tunidus A Tunidus A Tunidus, vai A Tunidus A Tunidus A Tunidus Grande Tunidus Aê, gerador level 2 Caraca, vou deixar meu Gima aqui no baú Entrando pro Gima aqui Tá, eu vou então pro meio Calma aí Meu Deus, olha esse lag Não Quer dizer Não é lag Ah, não é lag Que isso, que isso? Tem cara aqui Meu Deus, cara Que isso, tem cara aqui Relaxa, relaxa O cara não morre Mano, olha esse lag, tio Não é lag 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 Só eu morri? É sério que só eu morri? Os bons ficam vivos Ah, eles tão voltando aqui Ah, eles tão voltando Quero ver então Que vai ficar Nossa, senhor Mata aí Quando eu fico vivo Quando eu fico vivo Eu sou o maior Ah, sou o Rigg Duvido cê destruiu uma cama Duvido cê destruiu uma cama Nossa Duvido Duvidei Duvidei Tuvidei Cem reais no Paypal Agora Vai, já ruxa no vermelho Já ruxa no vermelho Já ruxa no vermelho Vai sim, vai, 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 vai Ruxa, ruxa Ruxa Eu vou conseguir, vou conseguir Vou conseguir Vai conseguir, sim Só não tem um bloco pra ir lá então, lascou, não vai conseguir já não vai conseguir legal, meu deus olha o azul aqui, firme vai, vai vai, fiote corre, fiote corre nossa senhor nossa, nossa não, não enfim, galera, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado a gente ganhou uma, já tá bom, né, mano não precisa ganhar todas também, né E esse foi o meu teste aí com o Lunar Passe no canal da galera aí, do Zack, do Xande, do Hig Tamo junto, até o próximo vídeo E tchau!